Na Trilha da História Uma biografia musical do Brasil e do mundo Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando o Na Trilha da História. Hoje vamos falar sobre a chegada de imigrantes alemães no Brasil, especialmente durante o reinado do imperador Dom Pedro I. Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em um minuto Em 1824, a primeira leva de colônios alemães chegou ao Brasil. Antes disso, outros estrangeiros de nações germânicas já haviam se mudado para cá, mas aquele ano de 1824 marcou o início de uma tentativa mais bem estruturada de imigração de alemães promovida pelo então Império Brasileiro. Quem tinha dinheiro para a passagem veio com a promessa de terras, isenção de impostos e ajuda financeira. Já quem não tinha meios de pagar pelo transporte da Europa para o Brasil precisava servir no Exército ou na Marinha por quatro anos, antes de ganhar sua porção de chão. A vinda dos alemães, assim como de imigrantes de outras localidades europeias, marcou uma tentativa de substituir o trabalho escravo. Mas a abolição da escravidão ainda demoraria décadas para se tornar realidade. Ao longo do reinado de Dom Pedro I, cerca de 11 mil alemães vieram por esse programa de imigração. Desse total, cerca de 5 mil se instalaram no Rio Grande do Sul, especialmente na colônia de São Leopoldo. Uma porção bem menor foi para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e o resto, formado pelos soldados, se dispersou pelo país ou voltou para a Europa. Mas a imigração alemã não se restringiu ao primeiro reinado. Ao longo do século XIX, até a década de 1970, foram 225 mil imigrantes vindos de territórios que formam a Alemanha atual. Neste lado do Atlântico, os colonos trabalharam muito, participaram do surgimento da Igreja Protestante e lutaram contra a Confederação do Equador, no Nordeste, e na Guerra da Cisplatina, no Sul. Passadas várias gerações, deixaram sua marca na história do Brasil. E quem conversa com a gente sobre a imigração alemã no Brasil é o historiador Rodrigo Trespa, autor de 1824, Como os Alemães Vieram Parar no Brasil, Criaram as Primeiras Colônias, Participaram do surgimento da Igreja Protestante e de um plano para assassinar Dom Pedro I, lançado pela editora Leia. Rodrigo, muito obrigada por aceitar meu convite para participar de mais uma edição do Na Trilha da História. Olá, Isabela. É um prazer falar contigo de novo, com o seu público, com o ouvinte aí. Então, achei o sexto programa que a gente faz, né? É, por aí. Legal que a gente tenha a oportunidade de divulgar a história do Brasil para as pessoas, para o nosso público interessado nesse tema aí. Maravilha. E hoje, Rodrigo, não vou te entrevistar sozinha não, viu? Eu recebi várias perguntas de ouvintes sobre o seu livro pelo nosso WhatsApp, no telefone 619-837-549-18. Fica aí a dica para as próximas edições do programa, para você que está nos ouvindo agora e quiser se conectar com a gente. O telefone é 619-837-549-18. Quem não conseguiu anotar, não tem problema não, que eu vou repetir no fim do programa. Mas, bom, vamos para a nossa entrevista, né, Rodrigo? Antes de falar sobre a imigração alemã, eu queria falar um pouco sobre a situação territorial e política das nações de cultura alemã na primeira metade do século XIX, o período que nos interessa para o programa de hoje. A gente está falando de um grupo de países, né, Rodrigo? Antes da unificação da Alemanha, dá um panorama para a gente sobre aquela época. Ela era formada, ela fazia parte de uma confederação que havia sido criada pós a derrota do Napoleão, né, pelos países que o derrotaram, a Rússia, a Prússia, a Auxia e a Inglaterra. Então, era uma reunião de estados que tinham em comum, basicamente, a cultura e a língua alemã. Mas não havia um conceito político, jurídico ainda, de estadania. Para ter uma ideia, quando a confederação foi criada, a chamada de Deutsche Bund, né, confederação alemã, ela reunia 39 estados, né, dentro de uma região pequena que é a Alemanha atual. Só mais tarde que viriam a formar a Alemanha. Nesse assunto, Rodrigo, eu queria que a gente ouvisse a pergunta do David, lá de Pernambuco. Vamos ouvir. Meu nome é David Borges Matos. Eu moro na cidade do Paulista, no estado de Pernambuco. E quero saber do autor por que ele utiliza a expressão imigração alemã em sua obra, já que os estados germânicos só serão unificados a partir da segunda metade do século XIX, sobre a liderança da Prússia, o maior dentre todos eles. Obrigado pela pergunta, David. Ela é bem oportuna. É uma questão bastante complexa. A gente explicou isso em um... dedicou um capítulo do livro para explicar essa questão toda. A expressão, né, imigração alemã, eu usei, optei por usar ela em vez de imigração germânica, porque esses primeiros imigrantes, esses primeiros grupos de imigrantes que chegam no Brasil, eles vêm, inclusive os próprios colonos que vêm junto com os suíços antes, para Nova Friburgo, um pouquinho antes de 1824, esses colonos são quase todos de regiões que formam a Alemanha atual e não de países de língua alemã que não formam a Alemanha. Por exemplo, na Áustria, regiões da Polônia, da qual a Prússia tinha território, né, então, assim, as pessoas não conhecem qual é a origem de germânicos, alemães, enfim, eu preferi usar alemães porque esses imigrantes eram quase todos ou a totalidade de regiões que formam a Alemanha atual. Perfeito. Vamos ouvir outra pergunta, Rodrigo? Agora é a vez do Arnaldo Nascimento de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir. Rodrigo, gostaria de saber quais as consequências econômicas para os países de origem com essa imigração. Obrigado. Eu acho que o que o Arnaldo quer dizer, Rodrigo, assim, já que perderam tanta gente, né, tantas pessoas saíram daqueles países que formavam a confederação alemã, se houve uma consequência econômica para esses países em relação a isso ou se eram populações que realmente estavam sem trabalho e foram embora? O que você pode contar para o Arnaldo? A Alemanha passou as últimas décadas antes da imigratória com muitas guerras, com Napoleão principalmente, então havia uma economia, já não havia uma estrutura política definida. Essa questão econômica ficou muito forte, latente, há uma série de problemas que guerras trazem, né, para essas populações, entre elas a questão social, a fome, né, morte de muitas pessoas, de famílias inteiras, por questões de guerra e de fome, e a revolução industrial, ou seja, a máquina está começando a substituir o homem e o artesão, por exemplo, o sapateiro, não consegue mais competir com a grande indústria. Então, essa população, baseada na agricultura, sofre mais e só resta ela deixar o país emigrar. quando o Brasil oferece uma oportunidade para que elas possam melhorar de vida, é óbvio que elas vão aceitar o convite que os agentes do Brasil enviaram e partir da Alemanha para tentar uma vida maior no Brasil. As pessoas pensam na imigração, por que imigrar associando a Alemanha hoje, moderna, né, pujante, forte, com uma economia forte, mas a gente não pode associar isso. A Alemanha, nessa época da imigração, começo do século XIX, sofria com guerras, com fome, então é por esse motivo que eles emigram. Legal, respondido, Arnaldo. Vamos à primeira música do programa de hoje, Rodrigo? Vamos lá. Hoje a gente vai começar o episódio ouvindo músicas da banda folk alemã de Grenzgänger, algo como os viajantes transfronteiriços em português. O grupo tem um trabalho super interessante com música folclórica alemã e resgate histórico. O quarteto tem instrumentos como acordeão, guitarra e violoncelo. Para começar, a gente vai ouvir a canção tradicional In der Heimat ist eschund, que em português quer dizer algo como na terra natal tudo é bonito, numa tradução não literal. Uma letra que fala sobre as saudades da terra natal e de tudo que é belo na Alemanha. A música até hoje é conhecida no sul do país, no sul do Brasil, nas cidades que receberam imigrantes alemães. Vamos ouvir então In der Heimat ist eschund com o grupo alemão Die Grenzgänger. In der Heimat ist eschund wo die fleißigen müßig geht Die man schwingt herumzulungern Ohne Arbeit zu verhungern Wollen sie nicht stehlen gehen In der Heimat ist's schön In der Heimat ist's schön In der Heimat ist's schön Wo die Krüppel betteln gehen Wo man Elend, Not und Schrecken sucht durch Flitter zu bedecken Tausend Polizisten stehen In der Heimat ist's schön In der Heimat ist's schön In der Heimat ist's ist's schön Wo Häuser ohne Mieter stehen Wo die Kinder auch im Winter barfuß laufen als Wernzünder und daran zugrunde gehen In der Heimat ist's schön In der Heimat ist's schön In der Heimat ist's schön Wo gefüllt die Kerker stehen Wo die großen Prachtpaläste feiern froh Vergnügungsfeste das einem hören und sehen vergehen In der Heimat ist's schön In der Heimat ist's schön In der Heimat ist's schön Die Kerker torque in der Heimat in der Heimat ist's in's In der Heimat ist's in der Heimat in der Heimat ist's schön ... Nós ouvimos In der Heimat ist es schon, com o grupo alemão Die Grenzgänger. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje a gente bate um papo com o historiador Rodrigo Trespa, autor do livro 1824, lançado pela editora Leia. Nosso tema é a imigração alemã no Brasil. Na Trilha da História No episódio de hoje, imigração alemã. Rodrigo, um dos grandes elos entre o Brasil e a cultura alemã é a Imperatriz Leopoldina, esposa austríaca de Dom Pedro I. Eles se casaram por procuração em 1817. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as contribuições que a Imperatriz deu para o intercâmbio entre as duas culturas, a brasileira e a alemã. A Leopoldina era uma pessoa ímpar, uma mulher extraordinária. Ao meu ver, ela tinha muito a contribuir para a história do Brasil. Infelizmente, ela morreu muito cedo. Ela era uma mulher poliglota, tinha muito conhecimento de ciências naturais, aprendeu em português muito rapidamente depois que casou com Dom Pedro. Antes de chegar aqui no Brasil já sabia falar português, tinha um interesse pelo país, adotou mesmo essa pátria. E ela é conhecida pelos alemães, pelos descendentes de alemães, no Brasil como um todo, como a mãe da imigração alemã. Basicamente porque ela tinha, como ela falava alemão, obviamente, e Dom Pedro I não, quando as primeiras levas com os colonos e os soldados chegavam ao Rio de Janeiro, a família imperial ia até o CAIS para receber esses imigrantes. Imaginem os imigrantes deixarem a Alemanha, andarem meses no oceano, deixarem a pátria distante e encontrar, quando chegar nesse novo destino, alguém que falha a língua deles e que é a Imperatriz do Brasil. Então isso causa uma ligação emocional muito grande, que os alemães passaram a ter com ela, os imigrantes alemães passaram a ter com ela. Então assim, acho que ela tem essa contribuição, ela é uma pessoa que, antes de Dom Pedro I perceber a possibilidade da independência, é ela que desperta para isso, ela cobra dele isso, inclusive fala isso em cartas, que ele não está tão decidido quanto ela gostaria, ou seja, ela conseguiu ver, antever a independência, a separação do Brasil e de Portugal, antes do marido, então alguém realmente muito à frente, assim, uma mulher com conhecimento, com estudo, e que poderia ter contribuído muito mais, se não fosse ter falecido tão cedo, assim, né, jovem, não tinha 30 anos ainda. Você conta no seu livro que ela também chamou a atenção, pelo menos da Áustria, né, para as riquezas naturais do Brasil, enviando amostras de rochas, de plantas, de animais, né, André? Ela enviou caixas de pedras, plantas do Brasil, se construiu um museu, inclusive, em Viena, o pai dela construiu um museu das coisas que ela enviou do Brasil, animais ela enviava também, ela tinha uma relação muito próxima, então adotou realmente o Brasil como uma nova pátria, e isso contribuiu muito com a questão da afinidade que esses alemães, que esses colones, tinham de ser súditos de uma imperatriz de língua alemã, de cultura alemã. Ela mesma, né, se dizia sempre, uma pessoa ligada à cultura e à língua alemana, se dizia como alemana, embora fosse herdeira do trono austríaco. E ela chegou a apoiar a imigração, ou pelo contrário, ela tinha suas reservas em relação à imigração alemã no Brasil? Ela tinha suas reservas, enquanto o projeto que o Bonifácio tinha para o Brasil, né, que era trazer colônia e também soldados para o exército imperial, ela ficou muito receosa no começo, porque a Europa estava, via com maus olhos a questão de alguém se rebelar contra uma monarquia, a experiência do Napoleão, então o Brasil trazendo os soldados para cá, lutando contra uma monarquia portuguesa, constituída, enfim, isso era mal visto na Europa pelo próprio pai dela, um imperador austríaco, e ela também tinha algumas reservas quanto a isso, ela não abraçou de primeiro, assim, com o entusiasmo que muitas pessoas falam. Perfeito, essa questão dos soldados, né, imigrantes soldados, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Rodrigo, por enquanto vamos ouvir outra música? Lembrando que hoje a gente está ouvindo músicas interpretadas pelo grupo alemão Die Grenzgänger, algo como os viajantes transfronteiriços em português. A partir de agora, a gente vai ouvir músicas do primeiro CD da banda, lançado em 1995. O álbum se chama Die Schiff nach Amerika, algo como os navios para a América, em português, e traz músicas em alusão à imigração alemã. Vamos ouvir agora Das Emigrantelied, algo como a canção do emigrante em português, uma música de 1934, resgatada pela banda, e um dos versos diz assim, Nós não dissemos adeus para sempre, nossa estrada sempre nos leva de volta. Vamos ouvir então a canção do emigrante com o grupo Die Grenzgänger. In Paris, in Kopenhagen, Zürich, Prag, scheint die Sonne und derselbe runde Mond. Und wir gehen unseren ruhelosen Tag, fremder als wir es bewohnt. Wir grüßen heiß das Meer von Hamburg, Bremen und den Strand von Zwienemünde und Voli. Unsere Berge, Wälder, Täler, Höhlen, Kiefern, Heide, Mühl, See, Funktum von Berlin. Wir haben nicht für immer lebewohl gesagt, unsere Straße kehrt zurück, wir kommen wieder. Kameraden unverzahnt. Wir grüßen heiß das Meer von Hamburg, Bremen und den Strand von Zwienemünde und Voli. Unsere Berge, Wälder, Täler, Höhlen, Kiefern, Heide, Mühl, See, Funktum von Berlin. Wir haben nicht für immer lebewohl gesagt, unsere Straße kehrt zurück, wir kommen wieder. Kameraden unverzahnt. Nós ouvimos Das Emigrantenlied, com o conjunto alemão Die Grenzgänger. Este é o Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o historiador Rodrigo Trespa, autor do livro 1824, lançado pela editora Leia. Nosso tema é Imigração Alemã no Brasil. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Imigração Alemã. Rodrigo, eu queria voltar para o ano de 1822, quando o Brasil declarou sua independência. Quais que eram as ideias discutidas na época em relação à imigração como substituição à escravidão? Eu queria só lembrar que essa pergunta é minha, mas é de vários ouvintes que mandaram para mim também pelo WhatsApp. Por exemplo, é uma pergunta da nossa ouvinte Marcela Santana, de Petrópolis. Então, qual que é a relação da imigração como substituição à escravidão? Que ideias eram discutidas na época? Bom, já havia, mesmo antes do Brasil se tornar independente, desde que o Dom João VI, a família real, veio para o Brasil, já havia uma ideia de substituir a mandiobra escrava por uma mandiobra livre. E isso vai se acentuar ao longo do que o Dom João VI vai ficar aqui no Brasil, vai permanecer no Brasil. E quando ele faz o casamento entre o filho, o futuro Dom Pedro I, e a Dona Leopoldina, ele escreve para o sogro do filho, o imperador austríaco, que ele tinha decidido substituir os escravos negros por colonos brancos. E já nessa época, que é 1816, 1817, havia um projeto de um suíço, um franco suíço, que é o Sebastião Nicolas Gachet, de trazer suíços para o Rio de Janeiro. Ele traz, de fato, em 1819, ou seja, antes da existência do Brasil, quase 1.600, cerca de 1.600 suíços de língua alemã e língua francesa para o Rio de Janeiro. Cria-se essa colônia, que é a primeira colônia com estrangeiros no Brasil. Isso, por uma série de fatores, tem muitos problemas, não dá bem certo como era pensado. O Brasil, então, começa a questão de voltar o Dom João VI para Portugal, o Dom Pedro I vai ficar aqui, e o principal conselheiro do Dom Pedro I, José Bonifácio. E o José Bonifácio tinha a ideia, já antevendo, que haveria uma luta entre o Brasil e o Portugal por uma independência. ele começa a esboçar projetos em que ele pudesse trazer colonos de língua alemã, porque a Alemanha já tinha uma tradição, uma história de colonos, de colonas rural-militares, ou seja, onde havia agricultores e também soldados. Isso vai acontecer na Rússia, vai acontecer na Hungria, então era uma tradição alemã esse tipo de colônia. O Bonifácio tem essa ideia de trazer, então, de criar, aumentar essas colonias no Brasil, a partir da experiência que já havia no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Já haviam algumas colonias também nesse período no sul da Bahia, por iniciativa particular, todas elas visando substituir a mão de obra escrava. Então, o José Bonifácio envia para a Alemanha, antes da independência, antes da independência, em 1922, ele envia para a Alemanha um agente, que era amigo pessoal dele, amigo da dona Leopoldina, que é o Major von Schiffer, para buscar esses colonos, então, e demonstrar, por meio desse projeto, que era possível viver sem a escravidão. Ele achava que a escravidão era algo abominável, que devia acabar logo em seguida, enfim. O projeto de constituição que ele tinha já previa isso, infelizmente não foi aprovado. Então, é a partir do Bonifácio que começa a trazer, então, uma das colônias com alemães, com o Brasil já independente, que vai culminar em 1824 com a criação de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é a primeira colônia, então, oficial do Brasil independente, com alemães, e depois, na sequência, vão vir outras, né? Com essa mesma ideia de substituir a mão de obra escrava, de criar o mini fundo, porque o Brasil era licençado em grandes extensões de terra, na monocultura. Havia muita diferença entre a população pobre e escrava, basicamente, e uma elite, a distância era muito grande. E a ideia do Bonifácio era criar uma classe intermediária, como criou, né? Uma classe média intermediária, que era a propriedade de terra, de pequenas porções de terra, como se criou no sul, e depois esse exemplo vai se espalhar pelo Brasil, a partir dessas colônias, né? Rural, né? Com artesãos, agricultores, e também com soldados. Nosso ouvinte, o carioca Alessandro Reis, Rodrigo, ele mandou uma pergunta pra gente, e que tem mais ou menos a ver com o que a gente está falando agora. Ele perguntou se esses colonos alemães, esses primeiros, já vieram com esse intuito de civilização, de dar ares de mais civilização, com o fim da escravidão, ou era uma questão meramente econômica? O que você diria pro Alessandro? As duas coisas. Eles tinham a ideia de mudar a questão econômica, trabalho escravo, trabalho livre, mande obra livre, e a questão social também. José Bonifácio acreditava que esses colonos, eles viviam uma sociedade melhor desenvolvida, se a gente pode falar assim. Os colonos que vêm pra cá, todos eles são muito pobres, boa parte deles em estado de miserabilidade, mas todos eles têm uma instrução básica, muito além da instrução que o povo brasileiro tinha aqui na época. Aqui, mesmo os fidalgos portugueses, mesmo as famílias importantes, eram anafabetas ou sem anafabetas. E esses colonos, mesmo sendo pobres, tinham uma educação básica muito melhor. A gente pode comprovar isso por documentação, quase todos sabiam ler e escrever, enfim, mesmo que o básico, mas havia muito melhor. Então, era a ideia de realmente mostrar que isso era algo a ser alcançado pelo Brasil, que se podia alcançar resultados melhores enquanto sociedade, com a mão de obra livre e com instrução. Perfeito, Rodrigo. Chegou a hora de outra música. Pra você que passou a nos acompanhar agora, eu lembro que a gente tá ouvindo músicas da banda alemã Die Grenzgänger, algo como os viajantes transfronteiriços em português. Agora é a vez de Ein Neues aus Wanderlied, algo como uma nova música para imigrantes em português. Ela foi composta em 1994 pelo cantor do grupo. E a letra fala sobre a chegada dos imigrantes alemães nos Estados Unidos. Um trecho da letra diz assim, Um homem que se chamava Colombo uma vez encontrou a América. Agora há novas terras e sonhos se tornando realidade. Os Estados Unidos receberam muito mais imigrantes que o Brasil, né, Rodrigo, da Alemanha? Ah, muitos mais. Aqui a gente tem, lá nós falamos em milhões. Aqui a gente fala em alguns milhares, né? Ao longo da imigração iniciada em 24, 1824, que vai terminar, a gente considera encerrada, assim, né, o grosso dela depois da Primeira Guerra Mundial, são 250 mil imigrantes ao todo, né? Aqui para o Brasil. São os mais aceitos aqui no Brasil. Lá a gente fala em milhões, né? Acho que são 5 milhões, se eu não me engano, que eu li no seu livro. É, então são muito mais. Bastante, né? Bastante. Vamos ouvir, então, uma nova música para imigrantes com o pessoal da banda The Gransganger. É, então, uma nova música para imigrantes ao todo, né? É, então, uma nova música para imigrantes ao todo, né? Um homem, der sich Kolumbus nennt, von einst Amerika. Nun gibt es wieder ein neues Land und Träume werden wahr. Da gibt es Schnee, so weiß wie Schnee, und Klee, so grün wie Klee, überhaupt kein PCB. Da ist die Umwelt noch okay. Frischgebratene Tauben fliegen euch gleich in den Mund. Ein Kaviar-Champagne, ja, der Bauch wird kugelrund. Ach, dat Leben ist ne Schau, ohne Steuern, ohne Stau. Der Himmel ist immer blau. Prosit und hellau! Da gibt es kleine grüne Männchen, primitiv, ohne Kultur. Die kennen keinen Kühlschrank, kein Fernsehen, keine Uhr. Okay, es klingt ja ziemlich hart, doch unter uns mal ganz privat, dass kein Platz in diesem Staat, die müssen in ein Reservat. Ja, das Land, wo Milch und Horlig ließen gut, auch etwas Blut. Es fahren täglich Schöpfe hin, so Leute, habt Mut. Wenn ihr die Tickets gleich bestellt, dann spart ihr seil viel Geld. Auf in die neue Welt, da am Himmelszelt. Na Trilha da História Nós ouvimos A In Neus Aus Wanderlied, com o grupo alemão de Grenzgänger. Que bom ter sua companhia aqui na Trilha da História. Hoje o nosso papo é com o historiador Rodrigo Trespa, autor do livro 1824, lançado pela editora Leia. Na trilha da história No episódio de hoje, Imigração Alemã Rodrigo, eu queria começar esse bloco com a pergunta da nossa ouvinte Marcela Santana de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Havia programas de incentivo por parte do governo brasileiro para essas migrações. Que programas eram esses? Foram de fato cumpridos esses programas? Ou muitos dos imigrantes se sentiram enganados? Oi Marcela, uma boa pergunta. A gente fala muito sobre isso, né? Ela falou em processos de migração, isso é perfeito. A gente tem um período imigratório que começa em 1824 e vai até o final do primeiro reinado, 1831. Depois a gente tem um intervalo aí, daqui a pouco de 40, 50, reinicia outro processo. Vai se acentuar no final do século XIX e vai também ter um outro período bem grande, bem considerável, importante, um número bem grande de imigrantes chegando ao Brasil de língua alemã, que é entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então são períodos muito distintos, tanto na história da Alemanha como na história do Brasil. A gente passa pelo Primeiro Reinado, Segundo Reinado e República. Então eles têm contextos bem diferentes. Eu vou pontuar aqui o nosso primeiro período, que é o que eu tratei no livro, especificamente. O José Bonifácio, como eu falei no bloco anterior, ele enviou para a Alemanha um agente, que era o Major Pontífera, e então ele foi encarregado de oferecer aos colonos, às pessoas que moravam na Alemanha, que estavam passando por uma série de dificuldades, as condições. Eles tinham que professar todos a fé cristã, que vai ser um problema aqui, depois a gente pode falar mais tarde sobre isso, porque no contexto alemão, a fé cristã envolve o protestantismo, o luteranismo, o calvinismo, não só o catolicismo, que era a religião oficial do Brasil. Então, tinham que ser todos cristãos. Mas eles ganhavam, para vir para o Brasil, 77 hectares de terra. É muita terra dentro do contexto alemão, onde as pessoas que tinham terra, quando tinham, tinham em média 2 hectares, menos que isso. Então o Brasil oferecia uma condição bem interessante de terra. E além da terra, ferramentas, animais, sementes, para começar a nova vida, para plantar, para ter subsídios, pecuniares, oferecer esse dinheiro, e a isenção de impostos por 10 anos. Então, assim, era uma oferta muito boa para se criar essas primeiras colônias, oferecida a gente pobre, que tinha pouca ou nenhuma condição de se recuperar de crises. Então, era óbvio que esse pessoal ia deixar os familiares, os amigos, e embarcar nessa aventura, que era vir para o Brasil para criar um novo mundo. E eles cumpriram realmente o trato? A Marcela perguntou. Uma boa pergunta, porque envolve muitas questões também, que até hoje o Schiffer, que é o agente que foi enviado para a Alemanha, é muito mal falado pelos descendentes de alemães, que ele não teria cumprido o que prometeu. Na verdade, o Schiffer prometeu aquilo que o Dom Pedro I e o José Bonifácio haviam prometido a ele. Só que, infelizmente, o Brasil, isso acontece até hoje, há uma má administração do Dom Pedro I, de todos os setores da burocracia brasileira, tanto no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério de Imigração, nos governos estaduais. E as pessoas chegavam aqui, alguns conseguiram vencer, receberam de fato tudo que havia sido prometido, mas outros não. Uma boa parte delas. Eles culparam, eram encadas para a Alemanha, escreveram livros, caluniando o Schiffer, que ele teria sido mentiroso. Na verdade, toda a orientação que a gente tem a respeito dele, ele promete exatamente aquilo que o governo brasileiro prometeu. o governo brasileiro que não cumpriu aquilo que havia prometido. E aí, acontece esse ruído. Uma das coisas, por exemplo, que o Brasil prometeu para esses colônias e nunca cumpriu no primeiro reinado, era que quando chegarem no Brasil, desembarcavam no Brasil, eles ganhariam a cidadania brasileira. Isso nunca aconteceu. A maioria deles morreu como alemães, como estrangeiros. Sem a cidadania, né? Sem a cidadania, sem a participação no governo, enfim, nada. Rodrigo, vamos falar então sobre religião agora. eu tenho duas perguntas de ouvintes sobre esse tema. A primeira é a do Alisson, de Ceilândia, aqui no Distrito Federal, e a segunda é do Wesley, de Rondônia. Eu vou tocá-las em seguida porque eu acho que uma complementa a outra, tá? Primeiro a do Alisson. Olá, meu nome é Alisson, sou de Ceilândia, Distrito Federal, Brasília. Gostaria de fazer perguntas sobre a questão da imigração alemã no tocante à questão protestante. Se, de certa forma, quando os alemães vieram para cá introduzir o protestantismo, se houve alguma influência para a abertura religiosa no Brasil. Olá, aqui é o Wesley, eu falo de Cacoal, Rondônia, e eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. é assim, a maioria dos imigrantes alemães, eles eram protestantes luteranos. E como era a liberdade de culto no tempo do Império? Porque eu já ouvi dizer que protestantes não podiam ter torres em igrejas e mesmo os cemitérios, eles eram separados de cemitérios católicos. Isso procede? Muito obrigado e um abraço a todos aí da trilha da história. Então, Rodrigo Alisson pergunta sobre liberdade de culto, se houve essa abertura no Brasil, e o Wesley pergunta sobre essas restrições ao culto, mais ou menos parecido. O que você pode responder para eles? Muito importante as duas perguntas, tanto a do Alisson quanto a do Wesley. Não houve uma liberdade de culto, obviamente que eles tinham a permissão para fazer os cultos, mas eles não podiam externar de forma pública esse culto. Como foi falado, os cemitérios eram separados, a igreja protestante não podia ter o campanário, não podia ter uma identificação de templo, tinha que ser um prédio simples, sem cruz, sem nada, que identificasse aquilo como um tempo de culto. Sobre o protestantismo, ele vem trazer, acho que é uma das grandes marcas que o imigrante demonstrava no Brasil, o Brasil já tinha experiências com credos não católicos, desde o Brasil Colônia, com os franceses e com os holandeses também, mas pela primeira vez vão se fixar grupos, vão vir pastores e vão criar comunidades permanentes, as primeiras são Nova Friburgo, no Rio de Janeiro e depois então São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Esses protestantes, esse termo, que se o davante também era um termo evangélico, ele é bem amplo dentro do contexto alemão, não só luteranos como hoje é conhecido, mas muitos que vieram da região do Reno eram calvinistas e reformados, que hoje são em menor número no Brasil, mas na época quando vieram para cá tinham uma parcela considerável entre esses protestantes e eram calvinistas também. O luteranismo passou a ser maior número porque boa parte dos pastores, os primeiros pastores que chegaram, quase todos eles, o pastor Zauerbron em Nova Friburgo, o pastor Ehlers e o pastor Fogues no Rio Grande do Sul, o Klingerhoff também, eles tinham uma orientação luterana. Então os protestantes colonos estavam se ligando aos católicos e obviamente que sendo calvinistas eles iam se aproximar dos luteranos e não dos católicos. E a questão da liberdade religiosa, o Brasil é um país oficialmente católico até o final do império e algumas liberdades vão sendo concedidas ao longo do século XIX, por exemplo, o registro oficial que valia para o governo, o registro de casamento, por exemplo, era o registro católico. Os evangélicos, os protestantes, viviam numa espécie de concubinato, não era legal, formal, o que valia era o católico. E isso, grosso modo, vai permanecer ao longo do século XIX e só vai ter realmente liberdade de credo e igualdade com os católicos a partir da república. Perfeito. Rodrigo, vamos ouvir outra música, lembrando mais uma vez que estamos ouvindo músicas interpretadas pelo grupo alemão Die Grenzgänger, algo como os viajantes transfronteiriços em português. Agora é a vez de Das Hungerlid, Canção da Fome em português. Uma música que lembra os sofrimentos e os maus bocados pelos quais passaram os imigrantes alemães, né, Rodrigo? Muito sofrimento e muitas dificuldades, né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Vamos ouvir, então, a Canção da Fome com o grupo Die Grenzgänger. A Canção da Fome A Canção da Fome A Canção da Fome A Canção da Fome Unsere waren sechs Kinder Eine alte, zweischliefige Bettstelle, die vor lauter Altertum zusammengebunden war mit einem Strick Und eine kleinere Bettstelle, in der wir Kinder schliefen Die eine Hälfte schlief mit dem Kopf nach oben Und die andere Hälfte mit dem Kopf nach unten Und das in beiden Betten Und der Bettraum diente auch als Vaters Arbeitsraum Hier stand der Webstuhl Wegen des viel zu geringen Verdienstes Bestand die Ernährung Um körperlich und geistig In die Hölle In die Hölle Wie kam des Abends Um halb zehn Ein verehrter Herr und König Kennst du die schlimme Geschichte Am Montag aßen wir wenig Und am Dienstag aßen wir nicht Und am Mittwoch mussten wir darben Und am Donnerstag Glitten wir not Und auch am Freitag starben Wir fast den Hungertod Und lass am Samstag backen Das Brotwein säuberlich Sonst wollen wir Sonntag packen Und fressen Esta foi Das Hungerland com o grupo alemão Die Grenzgänger Você está sintonizado no Na Trilha da História Hoje a gente bate um papo com o historiador Rodrigo Trespa autor do livro 1824 lançado pela editora Leia Nosso tema é a imigração alemã no Brasil Na Trilha da História No episódio de hoje Imigração Alemã Rodrigo Que tipo de dificuldades tiveram que enfrentar os colonos alemães Falta de estrutura Fome Conflito com indígenas Enfim Conta um pouco sobre isso pra gente Lembrando que essa pergunta também é do Demetrio lá do Mato Grosso Ah que legal Demetrio Eles passaram por uma série de dificuldades de estrutura Por exemplo Nova Friburgo no Rio de Janeiro teve falta de estrutura tremenda As casas que eles construíram para receber esses alemães eram bem precárias Em São Leopoldo aqui no Sul as primeiras casas eram casas bem precárias com poucas anelas de portas chão de terra não havia soalho chegava num lugar que era totalmente mato matagal floresta e esses colonos tinham que desmatar isso pra poder plantar pra poder criar o seu gado pra poder construir a casa e o seu o seu ofício e havia o choque cultural com a questão da língua porque é uma língua desconhecida por todos no Brasil então a questão social também ficou era um impacto grande e a questão do indígena que o imigrante estava invadindo um território que não era dele era do governo cedido mas o habitante natural era o índio e então há vários relatos de grupos indígenas que se revoltam contra isso que sequestram colonos crianças matam alguns colonos e os colonos também matam grupamentos indígenas então essa fase inicial do primeiro reinado ela é bem complicada uma série de dificuldades sem contar nas dificuldades que eles tinham para chegar no Brasil boa parte desses imigrantes das primeiras levas eles saem da região central região sul da Alemanha e eles andam até o porto de Hamburgo na Alemanha ou então Amsterdã na Holanda eles andam um mês um mês e meio com carroças com famílias com grupos de imigrantes a esses portos as mulheres grávidas crianças pequenas são famílias numerosas a gente está falando de 6, 7, 8 pessoas numa família às vezes mais então um mês de viagem até o porto depois dois, três meses de viagem do porto na Europa até o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro mais 20, 30 dias em quarentena no porto até a ida para o sul no caso dos que vieram para o Rio Grande do Sul para a região sul mais 20 dias de navio até Porto Alegre depois de Porto Alegre um tempo mais até São Leopoldo então às vezes quase um ano para chegar para ter o seu destino nisso como eu falei falando de pessoas que estão com crianças pequenas países que não falam a língua deles que não professam o mesmo credo religioso é uma dificuldade tremenda pelo qual passaram esses primeiros colonos nossa loucura vou tocar agora Rodrigo a pergunta do Rafael Nascimento de Brasília vamos ouvir bom dia na trilha da história eu sou Rafael Nascimento sou professor de história e historiador a minha pergunta é a seguinte como esses primeiros imigrantes alemães viam os brasileiros ou seja qual era a visão dos europeus acerca dos brasileiros muito obrigado parabéns pelo trabalho boa pergunta Rafael a elite alemã científica a comunidade científica alemã viu o Brasil como um paraíso para se pesquisar a fauna a flora o que eles realmente tinham restrições a gente vê isso nas cartas um certo preconceito com a questão do povo brasileiro a questão da miscigenação do brasileiro a questão do escravo dos casados africanos que estavam aqui muito bem Rodrigo vamos ouvir outra música agora eu vou convidar vocês a ouvir uma banda com mais de 100 anos de história a gente vai sair um pouco da nossa banda alemã que a gente ouviu ao longo do programa e vamos ouvir agora uma música da banda Tremel formada por imigrantes e descendentes de imigrantes alemães que se instalaram em São Bento do Sul em Santa Catarina centenas de músicos já participaram do grupo a gente vai ouvir a canção Amigos da Banda Tremel Amigos da Banda Tremel A Banda Tremel Se inscreva no canal. 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 Quem não tinha dinheiro para passagem, tinha que servir alguns anos como soldado no Brasil. Para complementar essa pergunta, o Almir Santos, nosso ouvinte do Rio de Janeiro, queria saber se esses soldados chegaram a participar de guerras, a proteger o território do Rio Grande do Sul. Qual foi a atuação desses colonos soldados? Uma boa pergunta, Isabela, também o Almir, obrigado. Os colonos que não tinham condições de pagar passagem, geralmente os solteiros, eles serviram quatro anos no exército imperial brasileiro. E aí depois desses quatro anos, aqueles que tivessem desempenhado, conseguido sobreviver as agruras do exército imperial no século XIX, recebiam então terras e colônias. Logo depois da independência, o Dom Pedro I criou os regimentos de estrangeiros em 1823 e até o final do primeiro reinado serão quase 3 mil alemães que serviram nesse regimento e alguns irlandeses também. O imperador criou quatro batalhões, basicamente com alemães e um pouquinho de estrangeiros, mais no final do primeiro reinado. Era o segundo batalhão de granadeiros e o terceiro de granadeiros, o vigésimo sétimo de caçadores e o vigésimo oitavo de caçadores também. Os batalhões de granadeiros ficavam na capital imperial, os dois, um varnecia a cidade do Rio de Janeiro e o segundo batalhão de granadeiros cuidava, era o responsável pela guarda da própria família imperial. E os caçadores, o vigésimo oitavo foi enviado para o Nordeste para combater a confederação do Equador, debelar o resto de focos e resistência. Na confederação do Equador, 1824 também. E o vigésimo sétimo batalhão de caçadores que foi enviado para o Sul, para lutar na Cisplatina. Na guerra da Cisplatina, né? Exato, uma guerra contra os argentinos e os uruguais, que nessa época não são argentinos e uruguais, são províncias unidas do Prata. Mas enfim, mais tarde, com o fim da Guerra de Cisplatina, vai se criar o Uruguai e depois a Argentina. Inclusive, uma batalha importante, a maior batalha campal da história do Brasil, em território brasileiro, que é a Batalha do Passo do Rosário, que recorreu em 20 de fevereiro de 27, 1827, ela teve participação do 27º, uma alemãe, né? Então, eles vieram para cá, esses soldados lutaram quatro anos, serviram quatro anos, em condições precaríssimas. E aqueles que passaram por esse horror todo de servir no Brasil, com soldos atrasados, enfim, com armamento ruim, pouco armamento, então receberam suas colônias. Então, assim, eles vieram para cá, três, quatro anos, e lutaram em guerras, tanto no Sul quanto no Nordeste, e ainda se envolveram numa rebelião em 1828, né? Que tomou a capital imperial por quatro dias, e essa rebelião, então, os soldados que guarneciam a família imperial e o Rio de Janeiro, eram soldados alemães e irlandeses, e por falta de pagamento de soldo, na época, a punição era feita com chibatadas, açoite. E eles, o exército, foi punir um colono, né? Um soldado alemão, quase matou ele de tanto chicote. Isso causou uma comoção, uma série de fatores já inflados por questão de não receber em dia, enfim, de serem desprezados pelos brasileiros. Havia um conflito entre a população brasileira e esses estrangeiros. E também havia uma influência de argentinos, que estavam na capital imperial, para tentar sublevar essas tropas, para ver com que elas matassem aquele lado argentino, que lutava contra o Brasil. E aí, por isso que também vai acontecer a tentativa, né, de sequestrar, de até matar, se fosse possível, o imperador López I. Nossa, que loucura, hein? E a gente quase não sabe dessa história? Exatamente, é uma história pouco conhecida, assim, né? Da história do Brasil, mesmo os biógrafos do Monarca, né? O Pedro I e o pessoal que lida com a história do Pedro Renato, acaba desconsiderando essa questão, dessa revolta e inclusive a presença desses soldados estrangeiros no Brasil, né? Imagino você que a família imperial era guarnecida por estrangeiros, né? Por alemães. Que perigo! Não é, Rodrigo? A gente já está chegando ao fim do programa. Para encerrar nosso papo, eu queria ouvir a pergunta do Demétrio, de Querência, no Mato Grosso. Vamos ouvir. Bom, quero parabenizar o professor Rodrigo pela produção da obra, para nos ajudar a entender melhor a história. Eu sou o Demétrio, favo da cidade de Querência, que fica no nordeste do Mato Grosso e vizinho ao Parque Indígena do Xingu. Eu quero perguntar o seguinte, passado tantos anos aí do processo migratório das famílias alemãs, que elementos são possíveis destacar como sendo fruto dessa integração à sociedade brasileira? Eu acho que é até uma pergunta excelente, Isabela e Demétrio também, e ele contribuiu muito, né? O Miguel contribuiu com a questão econômica. Óbvio que ele não conseguiu acabar naquele primeiro momento com a questão da escravidão, para a qual ele tinha vindo inicialmente, e era a ideia do Bonifácio, mas contribuiu com a questão da criação de uma classe média, da questão do minifúndio, da policultura, quebrasse a questão, o Brasil tinha aí três séculos de monocultura, grandes ascensões de terra, a questão da contribuição militar para a formação do país, porque boa parte desses militares, que vão dar segurança inicialmente nesse século XIX, é feita por alemães. A questão social da igreja, a contribuição da igreja, que é um novo credo, que é diferente do catolicismo, que vem contribuir, então assim, são acho que os três fatores importantes que eu considero, que é a questão econômica, a questão militar, e a questão social, a questão religiosa, que contribui para o Brasil, e além, é claro, da questão gastronômica, da questão cultural, da questão da dança, da língua, que traz todo esse contexto, esse painel multicultural que o Brasil é. Perfeito, Rodrigo, e o Na Trilha da História, sobre a imigração alemã, fica por aqui. Hoje a gente bateu um papo com o historiador Rodrigo Trespa, autor de 1824, Como os alemães vieram parar no Brasil, criaram as primeiras colônias, participaram do surgimento da Igreja Protestante, e de um plano para assassinar Dom Pedro I, livro lançado pela editora Leia. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez por participar do programa, você já é nosso parça aqui, nosso chapa. Volte sempre, parabéns pelo livro. Obrigado, Isabela, obrigado mais uma vez ao programa, parabéns pelo programa, é excelente. E as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais desse tema, a gente pede que façam uso do livro aí, e a gente está disponível para novos programas. Um abraço. Bacana, legal. E antes de terminar o programa, eu vou ler o recadinho da nossa ouvinte Cristiane Zago, que mora na Asa Norte, em Brasília, e nos ouve pela Nacional FM, Brasília. Ela diz o seguinte, Dirijo-me a essa rádio nacional para elogiar o maravilhoso trabalho da jornalista Isabela Zevedo, apresentadora do Na Trilha da História. Ela, além de ser uma simpatia ao entrevistar, traz um conteúdo histórico que proporciona o aprendizado de maneira divertida e prazerosa. Percebe-se que ela se dedica à leitura e ao conhecimento prévio do assunto sobre o qual o entrevistado fala, e as músicas tocadas no intervalo das conversas são um verdadeiro achado. São programas assim de que precisamos. Agregam, divertem e melhoram a vida. Obrigada pela qualidade do Na Trilha da História. Poxa, Cristiane, eu adorei a sua mensagem. Como faz bem para o ego. Obrigada, viu, pela gentileza, pela disponibilidade de mandar uma mensagem assim, muito bacana, que me deixa bem motivada para produzir novos programas. E realmente, a pesquisa do programa é extensa, viu? Esse livro aqui do Rodrigo Trespa, né, Rodrigo? Tem que ler, porque senão o Rodrigo puxa a minha orelha, né? Tem que ler, de cabo a rabo. Legal, Cristiane, muito obrigada. E você aí que está nos ouvindo em casa, quiser enviar um recadinho para a gente, nosso e-mail é culturearte.com.br. Dá para mandar uma mensagem também por WhatsApp, pelo número 619-837-549-18. 619-837-549-18. Para terminar o programa de hoje, eu queria ouvir uma música gravada pela banda The Schneiders, da cidade gaúcha, de 15 de novembro, formada por descendentes de imigrantes alemães, todos da mesma família. A música que a gente vai ouvir é Algo como Fora de Casa em português. Uma canção que fala sobre a despedida do lar e é muito querida até hoje pelos descendentes de imigrantes alemães. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen, né, Rodrigo? Auf Wiedersehen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na trilha da história Roteiro e apresentação Isabela Azevedo O episódio de hoje contou com a locução de Fátima Melo Esta é uma realização da EBC Empresa Brasil de Comunicação Na trilha da história Uma biografia musical do Brasil e do mundo Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Obrigado.